Mandeireiro Mandeireiro que colocaram a ponte para tirar a madeira Várias vezes a gente queima Mesmo assim eles colocam a outra E agora nós estamos queimando de novo E daqui a outro mês nós vamos vir de novo Aqui é nosso território Não pode entrar, é proibido O jabutinho não precisa de ninguém Mas eles sabem comer Eles sabem criar Filhos Eles sabem sustentar a vida Mesma coisa que nós temos que fazer também Autonomia Ninguém entende isso, autonomia Os caras estão fazendo Porque a população está aumentando Década de 70 Só 300 indígenas E hoje em 1900 2017 E para 2030 Aí é preocupante, né? E é por isso que nós estamos pensando agora Nosso jeito de defender E a cultura não pode esquecer E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto